Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é de rotina capilar. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Então, vou testar essa linha aqui da Elceve, que é da Glicolic Gloss, essa linha é muito linda. Daí eu tenho o shampoo, o condicionador, a máscara e o prolongador de Gloss Elixir. Daí, vou usar eles aqui e vou usar também um leave-in da mesma marca, porém não é dessa linha, né? É esse, Cicatri Renov, que eu gosto bastante dele. Então, é essa linha que eu vou usar aqui hoje, testar com vocês. E comentem aí se vocês já testaram, se vocês gostaram, se vocês querem testar, tá bom? Daí é uma máscara de restauração completa para um gloss intenso, para cabelos porosos e sem brilho. É um tratamento anti-porosidade, que tem 6% na máscara. Aí tem o Elixir de 3% e o shampoo e o condicionador também. O shampoo com 3% e o condicionador com 4% de complexo com ácido glicólico. Agora eu vou passar aqui esse Amasterol, que eu gosto bastante para usar como pré-shampoo. Ele é bem levinho, daí eu vou passar aqui no cabelo, deixar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos e vou para o chuveiro para lavar. Agora eu já molhei o cabelo, vou passar aqui o shampoo. Eu vou passar ele duas vezes. Ele combate a porosidade e ativa o gloss. Para cabelos 3 vezes mais gloss. Cabelo poroso e sem brilho. Ele é sem sal e o cheirinho dele é bom, até que eu gostei assim. É mais suave, é cheirosinho. Daí eu vou passar aqui e massagear. Aí eu enxago e passo novamente. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora eu vou passar a máscara, ela tem 6% de complexo com ácido glicólico e para cabelo poroso e sem brilho também, restauração completa. E assim, o cheirinho dela tem todo o mesmo cheirinho, é bem gostosinho até e ela é mais molinha, não é tão consistente, mas eu gostei bastante. Já o shampoo, ele não derreteu assim o meu cabelo, né? Por mais que seja shampoo, tem shampoo que derrete bastante já, né? O meu cabelo, não fica tão embolado no caso. Esse ficou um pouquinho, mas não tanto assim. Mas no geral, tô gostando. E assim ficou pronto. E aí 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 Agora, né? Agora, né? Já deixei o tempo de ação da máscara, que foi de 5 minutos, enxaguei. Vou para o condicionador para finalizar aqui. E aí 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 Meu cabelo ficou desmaiado Não sei se vocês conseguem perceber aí Ficou muito, muito bom Eu gostei bastante dessa linha E parece que ficou realmente bastante brilhoso também E macio Nossa Esse final assim com o condicionador Derreteu meu cabelo muito mesmo Tô gostando bastante Aí tá aqui o shampoo e o condicionador Ambos de 200ml O shampoo tem 3% do complexo E o condicionador tem 4% do complexo Com ácido glicólico Aí o shampoo E o condicionador São muito lindos mesmo Essa embalagem Tá maravilhosa, né? E a máscara tem 6% do complexo com ácido glicólico Já o prolongador de gloss elixir Esse tem o melhor Ele tem 3% do complexo assim como o shampoo No caso ele tem 72 horas de gloss intenso com filtro UV sem enxágue Agora eu vou usar esse living da Eusseplex 4 e Renove Ele tem 10 benefícios para um tratamento completo Ele tem reparação instantânea, selagem das pontas, mais de brilho, macete profunda, toque deslizante Desembaraço imediato, 10 vezes menos quebra, antifreeze, anti-umidade e proteção térmica Gente, eu gosto bastante desse Livim, é um dos meus favoritos É o Reparação Total 5, Cicato e Renove E já é meu segundo vidrinho dele, ele acaba, eu compro outro para repor Vi também que tem uma embalagem maior de 100ml, esse de 50ml Mas, por mais que seja pequena a embalagem, ele dura muito Eu uso bem pouquinho, porque o meu cabelo é bem fininho, né, para não pesar E ele é muito bom, eu gosto muito, muito, muito dele E sempre estou repondo, quando ele acaba Daí eu vou passar aqui, pentear, passar um pouquinho do Elixir E quando secar, eu venho mostrar também para vocês como que vai ficar E passo novamente mais um pouco do Elixir Porque eu vou mostrar para vocês, ele é bem fininho, gente Você passa na mão e ele meio que some, sabe? Vou mostrar para vocês Tchau! 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 gente, mostrei aí pra vocês que voltei com ele seco né, agora vou, eu penteei agora vou passar novamente, não sei se eu passei pouco demais, mas eu fiquei com medo, gente, como não tô acostumada com ele, então eu passei pouquinho porque fiquei com medo de pesar, passar demais, enfim eu achei que deixei meu cabelo bem brilhoso, sim se deu bastante com meu cabelo deixou ele bem macio, brilhoso gostoso, sim ao toque, né, bem soltinho e tá aprovado, gostei bastante assim, gostei de um outro mais, né, o brilhame lá, se deu muito mais com meu cabelo mas esse também até que eu gostei dele o que vocês acham? Vocês gostaram? Se vocês já usaram ou não contem aí pra mim, tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e até o próximo vídeo, tchau e até o próximo vídeo, tchau!